Brota BJR, chega aí Reiser Boa, vamos fazer aquela lá A gente vai deixar gente rico Fé em Deus, tá ligado? Vai fazer as mina postar aqueles stories dançando Cê é louco E é isso mano, Silas esse ano fica milionário Vai ficar Tá uma uva Não, não é não, não é não, não é? Fala de baile nessa favela Regadar o whisky pack A glumera do Jornet Cortando o giro sem cap Cortando o giro sem cap Na garupa ela quer sentar Desce um balde com siroca e gelo E um Red Bull pra acompanhar Ela diz que hoje quer chapar Que brigou com os pais de pirraça Tá vindo pra quebrada me dar Vai descendo a bunda devagar Acilerou, parou Voltou, fez bumbum balançar Vai descendo a bunda devagar Acilerou, parou Voltou, uma uva tá Tá um mel gostoso hein Mas nem sempre foi assim Favelado até o fim De onde vem o E.M.A.U.E.M.A.U.E.R. Acilerou, parou Voltou, fez bumbum balançar Vai descendo a bunda devagar Acilerou, parou Voltou, uma uva tá Tá formado o time, só tem monstrão Um dia por um, mas hoje tá bom Bumbum balançando, tampando a visão Invejoso de olho no meu robozão São poucos loucos que posso contar Chamar de amigo, virar de flechar Sofrida a infância, então vou desfrutar Então vai pro tranca, começa a jogar Jogar, jogar, jogar Vai descendo a bunda devagar Acilerou, parou Voltou, fez bumbum balançar Vai descendo a bunda devagar Acilerou, parou Voltou, uma uva tá A, 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 a Acilerou, voltou Jogou Vai descendo a bunda devagar Acilerou, parou Voltou, fez bumbum balançar Vai descendo a bunda devagar Acilerou, parou Voltou, uma uva tá Voxi, nós grúl Só te smegou só a ire Tchau!